Música Os dias mundiais da saúde e da atividade física foram comemorados nesta quarta-feira no Largo Glênio Pérez no centro de Porto Alegre. A iniciativa do Governo do Estado e Prefeitura apresentou por meio de uma exposição as diversas etapas envolvidas no ciclo da alimentação saudável. Então o que a gente quer é trabalhar com a promoção da saúde, desde o campo, então das sementes até o consumo. Então por isso do campo à mesa, porque a gente sabe que é importantíssimo que a alimentação saudável previne muitas doenças, tais como a obesidade, a hipertensão, a diabetes. Também foram desenvolvidos espetáculos de dança, peças teatrais, atividades físicas e ginástica terapêutica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 3 milhões de mortes por ano são atribuídas à falta de exercícios físicos. Fazendo pouco se muda muito da sua vida. Por exemplo, 30 minutos é suficiente para sair de um quadro de sedentarismo para um quadro de ativo. E isso é 30 minutos que pode ser sequencial, pode ser fracionado, pode ser 3 vezes de 10, pode ser 2 vezes de 15, enfim. Pode descer um pouquinho antes da parada do teu ônibus e caminhar um pouquinho. Tu pode te espreguiçar mais tempo de manhã, mais tempo à noite, enfim, colocar movimento no teu dia. Quem pôde visitar a estrutura montada em frente ao mercado público não se arrependeu. A gente sabe que no dia a dia, com a correria, a gente às vezes não consegue organizar as coisas, mas tem tantas dicas bacanas aqui, com inclusive as sementes criolas, os produtos orgânicos. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho mais nisso, com esse espetáculo do mercado público também que está aqui na frente.